Ai, esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas É o DJ Goodog, o cachorrão das putas É o DJ Goodog, o cachorrão das putas DJ Goodog, o cachorrão das putas É o DJ Goodog, o cachorrão das putas É o DJ Goodog, o cachorrão das putas É o DJ Goodog, o cachorrão das putas